Oi meninas, tudo bem? Então hoje a gente trouxe pra vocês um vídeo muito legal que vocês amaram, o último que eu postei assim que é expectativa e realidade aí provando os looks da China Então gente, ó, chegou pra mim dois pacotes, veio um terceiro aqui, ó, tá aqui dentro, pequenininho então na verdade foram três Foram três pacotes da China, lá da loja Deslili, eu vou deixar o link e o link de todas as peças direto lá do site pra vocês aqui no box de informações, tá bom? e o link do site também pra vocês conferirem e também vou deixar o código e cupom de desconto aqui abaixo pra vocês se vocês forem fazer uma comprinha lá, vocês colocarem e ganham um desconto aí, camarada, tá bom? Então chega de falar e vamos lá conferir as peças que chegaram aqui pra mim Gente, lembrando que chegou três pacotes, primeiro eu recebi um pequenininho e esse outro maior aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês, ó esse outro aqui e eu não fui taxada, gente, em nenhum dos pacotes nem no outro que tá ali, que eu vou mostrar depois também nem na taxa de 15 reais, nem em taxa de alfândega, nadinha, tá? então chegou tudo aqui em casa, tranquilamente e vamos lá, começar pelo pacote pequeno que é uma peça só que veio aqui, ó aqui, como vocês já podem ver, é um jeans aí gente, esse plástico da China faz um barulho deixa eu tirar e aí gente, uma jaqueta eu não gosto de jaquetadinhos, né? e é uma jaqueta, ó lembrando que eu não provei nada, vou provar com vocês e vocês vão ir vendo aí antes de mim, já vou deixando os takes de cada peça no corpo pra vocês verem se ficou bom, se ficou grande, igual o último vídeo que quase tudo ficou grande, se ficou bom, se ficou pequeno que Deus ajude que não ó, essa é a primeira peça, uma jaqueta ela tem esse detalhe aqui, ó, na manga ela é assim, gente, ela é uma jaqueta masculina eu pedi na seção masculina real ela é de um tamanho 2XL, que vem aqui, ó e eu pedi ela na seção masculina, gente, porque eu amei a jaqueta e ponto, e acabou eu achei, gente, a cor dela linda ela é um azul, assim, mais escuro eu gostei muito desse detalhe é no jeans mesmo, ó e aqui, como eu consigo ver já que ela vai ficar larguinha em mim mas eu gosto de jaqueta larguinha, eu acho um estilo bem bonito ela tem bolsinho aqui do lado, ó e embaixo ela tem botõezinhos também na manga tem punho, ó eu tô achando ela aqui bem boa, gente o material bem boa essa jaqueta que eu tô usando e todas que eu tenho são da China essa tem um detalhe aqui já mostrei em vídeo pra vocês há muito tempo e eu uso muito, gente, eu amo então eu pedi essa lá masculina mesmo porque? Porque eu gostei e assim ficou a jaqueta pra mim, gente ó, ela realmente ficou bem larguinha mas eu gosto desse estilo então eu pretendo usar com outro look por baixo é óbvio mas eu gostei bastante dos detalhes dela eu achei bem bonita e o jeans dela também é muito bom e muito confortável e agora vamos pro primeiro sacão eu vou tirando aqui as pedras e vou mostrando pra vocês lembrando que a loja chama Dresli, né, gente? e aí veio vários saquinhos de escrito Rosigal escrito Zap uma loucura parece que essas lojas são todas as mesmas e aí veio essa primeira peça aqui tudo em saquinho assim eu amo esse saquinho já contei, né, já e a primeira peça, gente, é esse maior aqui, ó ele é assim, nesse tom meio salmão com vinho olha aqui, tem um strep aqui na frente todo cheio de babado e eu compro esse aqui, gente, pra usar como bode mesmo como maior também mas uso mais como bode e aí, ó, ele é assim nesse tom aqui de vinhozinho bem bonito, gente ele é todo forradinho, ó tem bojo que também dá pra tirar, se eu não me engano, ó todas as roupas da China vêm com um buraquinho aqui que é só você puxar o bojo que ele sai esse aqui eu comprei tamanho gente, tomara eu tô torcendo pra as coisas não ficarem grandes esse eu pedi tamanho 1XL, gente tá aqui nessa etiqueta aqui, ó e, gente, essa etiqueta aqui é muito estranha ela parece uma... um silicone, ó nunca vi nada assim e aí, gente, eu achei bem bonito ele esse body, gente barra maiô, né achei a qualidade dele muito boa o tecido é muito bom ele tem bojo ali por baixo que você pode tirar, se você quiser mas é aquele tecido frio, geladinho muito bom ele ficou ok no meu corpo a alça ficou um pouquinho larga mas é só dar uma regulada depois, qualquer coisa mas eu achei ele bem bonito lembrando que eu não vou deixar preço aqui pra vocês porque o dólar muda os preços do site alteram então se você clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo já especificando qual é a peça você consegue ver o valor, tá bom? gente, antes da gente continuar nas roupas vou mostrar pra vocês, ó um item de maquiagem que eu pedi vem nesse saquinho separado dentro do saco e é, gente, uma paleta, ó eu pedi essa paletinha aqui ela tem essa embalagem toda de onzinha bem bonita, ó eu nem sei que marca é essa a paleta é Gikami where to ever where ever whatever sei lá what what ever a paleta ela tem essa embalagem bem fofinha deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó e aqui dentro vem a paleta também essa embalagem olha que linda e aqui atrás vem o nome das cores, ó e, gente, ó vou mostrar pra vocês a paleta é muito bonita você abre aqui ela tem esse detalhe e olha essas cores bem lindas tem sombra cintilante sombra opaca tem glitter aí prensado dourado lindo, ó então vou guardar pra gente testar em maquiagem testando o mix da China vou dar um spoiler aqui né, da pigmentação caraca vou pegar um glitter olha isso, gente olha essa pigmentação e é isso mesmo, gente no site tem maquiagem tem sapato tem roupa tem de tudo, sabe aí eu peguei essa paleta que foi a que me interessou mas tinha outras super lindas lá também agora vamos continuar com as roupas, ó mais um pacotinho aqui vem tudo muito fofo gente, eu amo sério esse daqui é... acho que é uma blusa veio até com papel assim segurando a blusa, gente, ó e é uma blusa ciganinha, gente ih, vai ficar grande, eu acho é uma blusa ciganinha, ó olha a estampa dela que linda eu amei essa cor com essas florzinhas achei muito linda ela é assim, ó ai, mostrei errado ela é assim, ó tem esses botõezinhos na frente tá vendo? e embaixo ela vem assim pra você dar um nozinho, ó vocês vão ver no corpo aí direitinho mas eu acho que vai ficar grande, gente olha o tamanho meu Deus que tamanho que eu pedi resta saber pedi um tamanho 2XL, gente e não foi da sessão plus, tá? que da outra vez vocês falaram ai, mas você pediu tudo da sessão plus e não, gente sessão normal 2XL veio grande assim poderia ter sido L eu vou começar a pedir as coisas L da China e depois eu vou chegar tudo pequeno eu vou ficar cara de tacho mas sério, ó mas eu vou usar mesmo larguinha eu gosto de roupa larguinha não gosto de roupa me matando e eu amei essa estampa dela achei muito fofo e gente, o tecido dessa blusa é muito bom não é aqueles tecidos da China porcaria, sabe? é tipo um algodão bem gostoso eu não sei o nome de tecido mas é um algodão bem gostoso, gente muito boa e tem um pouquinho de elastano, ó gente, essa blusa realmente ela ficou bem larguinha pra mim eu não sei como que eu vou usar ela talvez como uma calça leg mesmo assim, dia a dia, sabe? mas ela ficou bem larguinha assim mas o tecido dela é muito gostoso com certeza eu vou usar ela dá esse nozinho na frente que fica super fofo, ó mas cabem números bem maiores mas eu achei o modelo dela muito bonitinho, ó vamos parar o próximo olha, vocês já viram no saquinho normal vê se vem o tamanho aqui esse é On Size tamanho único, tá? e é, gente uma saída de praia barra kimono que eu também uso como saída de praia e como kimono porque sou dessas vou guardar o treino pra usar uma vez no ano na praia, não e, ó é assim com essa manga, gente olha essa estampa meio de samambaia sei lá como é que chama isso ó é bem larguinho e é assim, gente um negócio longo vocês vão ver aí tem uma fenda aqui, ó e ele também tem fitinhas pra amarrar na frente e puxar aqui, ó ai, não sei se vocês vão conseguir ver mas, gente bonito parece que vai dar ok em mim parece ser mais larguinho apesar de ser tamanho único então, gostei, gente tem sido super bom do mesmo que a gente compra aqui assim, absurdamente caro ó, bem levinho bem gostoso já amei gente, esse kimono esse kimono é lindo lindo, lindo olha como que ele ficou bonito no corpo ele é mais larguinho tem essas fendas que eu achei um charme e essa estampa dele gente, fica muito lindo mesmo eu gostei demais, ó você pode amarrar também na frente, né caso você use com um biquíni e tal mas eu achei que ficou super fofo assim com um shortinho e uma camiseta um body e tal com certeza vou usar gostei demais dele achei muito, muito bonito o tecido também é muito bom vamos para a próxima gente, isso aqui é um biquíni da China vocês sabem que eu amo biquíni da China, né e ó, esse vem escrito Zafo e ó, vou tirar aqui pra vocês verem o biquíni eu não vou provar porque eu ainda não tenho essa falta de vergonha na verdade, né mas eu vou mostrar pra vocês eu achei ele lindo, gente lindo, lindo, lindo essa parte de cima aqui ó, pretinha olha que gracinha ele tem essa renda aqui tipo um guipir é assim de amarrar do jeito que eu mais gosto ó aqui também vem um bojinho mas você pode tirar caso você não goste tem um buraquinho e ele é assim tipo cortininha, né gente acho que é isso o nome a calcinha é o que? meio grande mas a gente pode mandar arrumar compensa pelo valor que esse biquíni tava muito, muito barato no site, gente por isso que eu pedi ó a calcinha é assim e ela também a gente vai amarrar aqui ó, tipo uma fitinha bem bonitinha com detalhezinho aqui embaixo e a bundinha, gente é assim eu ainda não provei não sei como que vai ficar mas ó talvez fique bom na busanfa da pessoa aqui, né mas a gente pode mandar arrumar qualquer coisa mas eu amei, gente vale muito a pena comprar biquíni na China porque são preços muito bons aqui eles arrancam o cor da gente no biquíni e eu não tenho coragem de pagar jamais então eu compro sempre lá mesmo eu amei, gente a qualidade dele é muito boa também próxima peça, ó mais um saquinho e esse daqui é mais um maiô que eu vou usar de bode é claro e esse, gente é muito, muito lindo olha esse maiô bode tem essa estampa aqui azul marinho com flores essa renda ele fica com decote mais profundo, ó aí você amarra aqui em cima olha o tecido, gente que tecido de maiô bom sério compensa demais comprar roupa de banho lá na China muito, muito bom atrás é essa em frente única a busanfa dele é meio grande pra usar como maior mas como eu vou usar como bode ninguém vai ver a frente é até ok gente, amei também vem bojinho aqui dentro como vocês podem ver gente, que qualidade tudo forrado vocês estão vendo amei já quero provar esse aqui com um joitinho esse bode eu achei que ele ficou bem bonito é um estilo bem verão mesmo mais pra uma praia e tudo mais eu gostei bastante depois quando eu fui realmente usar eu tirei o bojo eu gostei mais achei que ficou mais assentado mas ele é bem bonito que é esse daqui foi o terceiro a chegar pra mim vamos lá também precisar de roupas legais aqui vamos pra esse primeiro aqui que é o que? uma estampa que eu acho linda gente, essa peça aqui é muito bonitinha eu não vou conseguir mostrar direito mas vocês vão ver no corpo é assim tem essa manguinha aqui gente é um macaquinho ó aqui tem um shortinho e atrás tem meio que um rabo sabe atrás é mullet mullet sei lá como é que é o nome mas quando fica mais compridinho e na frente o shortinho gente, olha que fofo ó a estampa é muito linda esse tecido aqui gente, sei lá o que é parece um crepe olha a estampa dessa roupa que linda já quero muito provar o tamanho vamos ver eu pedi tamanho XL um XL não sei se é a mesma coisa que o XL mas eu acho que sim vamos ver se vai dar parece ficar meio larguinho também, né já começou Claudiane, já começou mas vamos ver se fica bom achei esse macaquinho a coisa mais fofa gente ele é super bonito ele ficou assim mais soltinho no meu corpo mas eu gostei bastante ficou bem confortável ele tampa o bumbum com essa parte mula então assim amei, gente a estampa dele é fofa demais adorei as manguinhas gostei muito do tecido dele ficou super fofo lindo pro verão amei mais um aqui esse daqui já é uma peça de que? de frio, gente eu amo, ó comprar lá também acho que compensa demais pelo preço que as coisas aqui é muito caro gente eu tô muito apaixonada por essa peça que vocês não estão entendendo não não estão gente, é oficial eu tenho uma parca agora ai, gente eu era louca com uma só que eu achava muito cara e aí eu pedi lá gente, ó pedi nesse tom que é um verde militar né bem grossinho sabe amei, ó aqui vem a manga aí na frente vocês vão conseguir ver só no vídeo mesmo mas, ó ela tem botões e zíper aqui na frente mas eu quero pra usar abertinho tem esses detalhezão aqui, ó de bolso e tudo mais ó ai, gente muito, muito maravilhosa ela tem capuz também, ó e eu não gosto muito mas tem, tá? e essa eu pedi tamanho 1XL também essa eu acho que vai ficar legal vai ficar ok ai, gente tô apaixonada que coisa mais maravilhosa gente o que é essa parca? com certeza foi a amor à primeira vista eu amei, ó ela ainda fecha se eu quiser fecha com os botões fecha com o zíper tudo lindo ainda dá pra amarrar ali na cintura aquelas duas fitinhas gente, eu amei o tamanho dela ficou perfeito mais larguinho que é assim que se usa parca assim do jeito que eu acho mais bonito ó ela tem o capuz também gente zero defeitos apaixonada nessa parca veio inverno mais uma peça mais uma peça também no saquinho outra peça de frio gente mas, gente olha que bonita é uma jaqueta barra casaquinho sei lá ó é assim tem essa gola caída e as mangas é assim um courinho fake ó na frente é tipo um tecido mais aveludado nem sei como é que chama aí fica assim ó e é assim gente achei bem chique lá na foto da modelo tá? e tudo tá batendo bem legal com a foto que tava no site vou deixar pra vocês a foto da modelo aí junto com a minha foto pra vocês conferirem real o produto do site como fala lá e o produto que chegou pra mim e aí gente esse tamanho aqui é XXL tá? então é 2XL vem escrito aqui dress full a marca e gente eu amei só que esse cor aqui meio fedeninho mas colocar no sol pra tirar essa caatinguinha né? gente esse casaquinho eu achei um luxo ele ficou muito bonito no corpo ficou certinho o tamanho ficou super ok pra mim ele tem esse bolsinho ali do lado ó e ele fica com esse efeito aí como se fosse uma gola na frente mais larga achei lindo lindo gente o tecido é muito bom as mangas de couro deu todo um charme pra ele sabe? ele tem uma qualidade bem legal mesmo achei lindo já tô querendo usar com coturno frio quero sair gente amei sério com certeza um dos meus casaquinhos favoritos da China e aqui temos o que? o último produto desse vídeo pra mostrar pra você gente isso aqui é também uma saída de praia barra kimono e é vermelho gente é muito bonito sério deixa eu ajeitar ó é vermelho assim com essa manga aqui também curta só que larga sabe? e aqui no meio ó tem essa renda vazada ó que lindo e embaixo ele é assim longo no site eu acho que tava longo vocês vão ver aí mas em mim esse aqui não vai ficar longo não ó é aqueles tecidos bem saída de praia mesmo sabe? sei lá não sei nem como é que chama e a renda é bem feitinha gente ó super bonita também o tamanho que eu pedi desse foi XL ó vem aqui na etiqueta XL e assim gente parece ser bonitinho vem também a fitinha aqui se você quiser amarrar ó então vamos provar pra ver eu já tô ansiosa vocês já tão vendo tudo aí antes de mim esse kimono vermelho gente eu também achei bem bonitinho dependendo do look vai ficar legal uma coisa mais verão mas pra Ana também ó ele não fecha ali na frente então ele ficou um pouco pequeno assim se for pra fechar mas eu nem curto fechar eu sempre gosto de usar realmente abertinho ó e ele é bem bonito achei a cor dele bem legal o tecido também é super fluido bem bom e embaixo como eu falei pra vocês ele não ficou aquela coisa longa longa mas até que ficou bom é bom que não arrasta no chão e assim gente eu amei todas as peças tem uma qualidade assim incrível sério tô apaixonada espero que todas essas que eu escolhi fiquem boas no meu corpo sirvam direitinho porque eu amei muito a qualidade é muito boa em relação aos modelos é questão de gosto né gente é questão de estilo e eu amei muito essas peças que eu escolhi lá eu espero que vocês também tenham gostado lembrando que eu vou deixar o link do site das peças da Dresslili aqui embaixo pra vocês no box de informações pra vocês irem lá conferir o valor gente eu tô muito chocada é tudo muito muito bonito e realmente o tamanho tá muito ok antigamente eu comprava umas peças na China XL vinha desse tamanho agora compra XL vem tipo super larguinho e tal isso é bem legal pra atender bastante gente né espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí provando mais looks da China pra vocês verem e dessa vez lá do site Dresslili tá bom? clica em gostei se você gosta desse vídeo pra eu gravar mais pra vocês provando mais roupinhas lá da China se inscreva no canal aqui se você ainda não for inscrito e é isso meu povo um super beijo e até o próximo vídeo tchau